A operação contra o tráfico de drogas foi deflagrado no início da manhã de hoje. A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira de São Lourenço do Oeste, com apoio da 5ª SDP, Núcleo de Operações com Cães de Pato Branco, o trabalho policial teve início no final do mês de maio deste ano, onde apurou-se, no transcorrer de mais de três meses de investigação, a comercialização de drogas como cocaína, maconha e êxtase. Na ação de hoje, foram apreendidos drogas, arma e seis pessoas. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de São Lourenço do Oeste, desencadeou na manhã de hoje a Operação Raio, objetivando dar cumprimento a seis mandatos de busca e apreensão e três mandatos de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário. Esses mandatos foram cumpridos na cidade de São Lourenço do Oeste, Galvão e Pato Branco. Das buscas, foi apreendida uma arma de fogo, sendo conduzido um indivíduo lavrado a PF em seu desfavor, também foi encontrada droga na cidade de Pato Branco, especificamente cocaína e maconha, também sendo conduzido e lavado auto de prisão em flagrante em seu desfavor, e dois presos preventivamente, um deles continuando foragido. Os homens presos têm idade de 19, 24, 25, 27 e 31 anos de idade. Este, preso em flagrante por tráfico de drogas. Os presos foram encaminhados ao presídio regional de Xancherê, onde permanece a disposição da justiça, e os procedimentos cartoriais, assim que encerrados, também serão encaminhados ao Poder Judiciário. Os homens presos foram encaminhados ao Poder Judiciário.